Música Noite de domingo e a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na estrada da Bela Vista em Bacabal Mais precisamente aqui em frente ao posto de combustível Bela Vista Posto esse, né? O posto Bela Vista que foi alvo da ação de bandidos na noite desse domingo de carnaval Três indivíduos, viu? Chegaram aqui armados de revolve, anunciaram o assalto, levaram dinheiro e aparelho celular Essas são as informações e a nossa equipe da TV Difusora está acompanhando tudo de perto a respeito desse assalto aqui Três indivíduos, aproximadamente aí 16, 17 anos, menores de idade, né? Que praticaram esse ato infracional, né? Não pode nem dizer que é crime aqui contra o posto de combustível Inclusive, a nossa equipe da TV Difusora está aqui, o vigilante, né? O Moraes, né? Que a nossa equipe ainda vai tentar conversar aqui com ele Para falar a respeito de toda essa situação, viu? Onde o posto Bela Vista foi alvo da ação de bandidos na noite desse domingo Música Como foi esse assalto aqui, Moraes? Mas eu não posso nem te informar direitinho porque eu não estava presente na hora, né? Sei que chegou três rapazes encapuçados, com aquelas roupas de boletão Encapuçados, de jaqueta Deixaram as três bikes ali, para ali, para de trás, ali O rapaz enviou as bicicletas jogadas ali dentro do mato E eles desceram para cá e os frontistas estavam nessa bomba bem aí Eles estavam nessa bomba sentados ali assistindo o celular Eles estavam na bomba ali assistindo o celular E eles já chegaram e já foi para o assalto Aí já foram tomando o celular e jogando no bolso Isso foi três? Três E aí já foram pegando o celular e pegaram o dinheirinho E aí o rapaz no mundo de novo Aí no momento aí tinha dois frontistas aqui no... Só tinha dois, era Chegaram a levar quanto aí? O senhor tem alguma ideia? É, levaram o dinheirinho pouquinho Porque o dinheiro grosso estava no outro bolso de baixo, né? E eles foram tão rápido, pegaram só o dinheirinho aqui De um foi, parece que, 17 reais, por assim O outro foi de 280 Foi E os dois celulares dos dois meninos Dos dois frentistas Levaram o celular deles Os três estavam armados de revólver ou não, senhor? Tinha dois armados de revólver Nós puxamos nas câmeras aí Olhamos, dois estavam armados Aí fugiram, sentindo o mesmo local aqui Mesmo sentindo, voltaram de volta Residencial José Lisboa Com certeza, subiram pra ali O que que eles chegaram na hora aí falando pros frentistas? Eles chegaram a comentar com o senhor? O que que eles chegaram falando? É assalto e tal? Não, os frentistas chegam, ele chegou Falou com o frentista Bora, é um assalto O dinheiro Aí já foi Pegaram já o celular deles e botaram no bolso E o frentista pegou o dinheirinho De passar o troco Deu logo E eles já foram correndo Foi a questão de 10 segundos só 20 Mas foi 20 25 segundos Foi só rápido Foi rápido Foi 25 segundos Meu Deus E a bandidagem tá demais, né? Grande E é só menino novo Só menino novo De menor Só de menor Rapaz Deixaram a bicicleta ali no escuro E vieram andando Aham Deixaram a bicicleta lá E vieram E foi coisa rápida mesmo 25 segundos Por aí assim Tá certo Muito obrigado aí pelas informações Valeu Estamos aqui mesmo A polícia já veio aqui, não já? Já Já veio aqui Já foi passar toda a informação pra eles E já foi puxada aí o Na câmera aí Já foi Já tá tudo já pra lá já O resisto aí deles aí Do assalto Tá certo Muito obrigado Tá aqui o senhor Moraes O vigilante aqui do posto Bela Vista Posto esse Que foi alvo de assaltantes Na noite desse domingo De carnaval Os bandidos Vieram aqui Rapaz Dessa estrada aqui Que liga aqui O residencial José Lisboa Nessa estrada escura Que inclusive Tá passando o carro Agora aqui Vieram aqui Deixaram as bicicletas Ali na frente E vieram andando E chegaram aqui Anunciaram o assalto Aos frentistas Que estavam aqui Dois frentistas Estavam trabalhando Na noite desse domingo Levaram aí Dois aparelhos celulares E uma quantia de aproximadamente Duzentos e poucos reais Essas são as informações A polícia militar Já está sabendo desse caso E a nossa equipe Da TV Difusora Acompanhando tudo de perto Com exclusividade Viu Na noite Desse domingo Nossa equipe Ainda teve Acesso Às imagens Das câmeras de segurança Aqui do posto Bela Vista Que mostra Toda a ação Desses três assaltantes E os detalhes Você acompanha A partir de agora Apoio 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 Apoio